Festa da Póquer Sars Estou na companhia do time Póquer Sars Pro, Zumi E ele já se ri, estamos os dois muito cheitosos nesta festa Zumi, como é que está a ser a festa da Póquer Sars? Há pá, acho que a festa está a ser brutal, apesar de não estarmos a filmar as pernas Isto está a ser muito engraçado, a festa está a ser fenomenal Acho que todos os jogadores estrangeiros que aqui vieram jogar este evento estão a gostar disto Porque acho que está a ser uma magnífica recepção, é aquilo que os portugueses nos habitam Agora vai começar o DJ, vamos para a festa? DJ e balões pelos vistos, acho que vai ser uma festa engraçada e copos à bordo E expectativas para o torneio, mas falo que é das sérias Expectativas para o torneio, que é aquilo que nos trouxe aqui e é por isso que estamos aqui nesta festa Ganhar Nem mais? E os balões vêm aí, oh chica Olha, vêm os balões Isso não vai correr bem É o sinal, é o sinal que eles vêm aí Isso não vai correr bem, pronto, já foram em bar Vamos ao que interessa, Zumi, vamos dançar os dois? Acho que sim Danças? Já, ao som de? Claro que sim, chica Vamos lá, vamos segurar aqui E unir, vai Nós vamos dançar, a minha fica a filmar e sigam lá o reporte do pagrept.com Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau